Um jovem foi morto a tiros em Guariba na noite desta terça-feira. O homicídio aconteceu por volta das 22 horas, perto de uma escola. Renan Henrique Fernandes estava parado ao lado de sua moto quando um Honda Civic preto se aproximou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra o jovem. Ele chegou a ser socorrido, porém não resistiu e morreu. A polícia não sabe o que motivou o ataque e procura pistas dos envolvidos.